E atenção, eu estou aqui, ó, direto da fábrica com os móveis com o melhor preço do Brasil. Você pode pesquisar em qualquer site, não tem preço melhor. Estou aqui direto da fábrica para fazer uma promoção para você. Acesse atrativa.com.br para adquirir o melhor móvel do Brasil. Estamos aqui com a Karen. Tudo bem, Karen? Tudo certo. Você é designer de interiores? Conte para nós aí. Isso mesmo. Tem um site de decoração online chamado Decora Casa. E é focado em decoração à distância, né, para o Brasil inteiro. Que bacana. E hoje a gente está aqui com essas promoções aqui, ó. Eu tenho um painel, eu tenho um aparador, eu tenho aqui uma mesinha de centro. Explica para nós aqui esse painel, o que ele tem de diferente também? Tem um suporte para a televisão aqui, né? É, ele já vem acoplado ao suporte. Ele vem, não esse modelo, mas ele já vem, né, com suporte. A característica desses móveis é que eles são texturizados, pinturas texturizadas, né? E o legal da cor dele é que ele combina em qualquer decoração, né? Esse toque colorido é um charme, assim, para poder compor com outras cores, num ambiente um pouco mais colorido ou até um ambiente mais sóbrio. Que bacana. Ficou bonito mesmo. E olha só, hoje, atenção, de R$ 1.010 por R$ 699, tá imbatível esse preço, é o melhor do Brasil. Acesse agora atrativa.com.br e adquira esse conjunto de R$ 1.010 por R$ 699. A gente conseguiu agora, né, Karen? Isso mesmo. E se precisar de uma força na decoração, é só falar com a gente aí também. É isso aí, gente. Então acesse atrativa.com.br, que vai ser entregue no Brasil inteiro. Para você que mora longe, mora perto, olha, fique tranquilo. O imóvel vai ser entregue na sua casa.